Olá, amigos! Começa agora mais uma edição do Encontro com a CR, oferecimento Unimed Grupo Bahamas. O nosso bate-papo hoje é com o diretor da Fit Produções, Fernando Sotrati, que nos dias 9 e 10 de agosto estará promovendo o primeiro JF Summit, com o apoio do Sebrae Minas. Sotrati, um prazer recebê-lo mais uma vez para um bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de falar sobre esse projeto, um JF Summit, como você falou, primeira edição, 9 e 10 de agosto, no Terraza. É um festival de negócios e gastronomia? É, basicamente ele é um, a gente chamou ele de um business festival, um festival de negócios. Então, assim, o intuito ali é promover a educação corporativa, o intuito é trazer conteúdo de qualidade e também ter negócios acontecendo, junto com muito networking e uma feira gastronômica também para quem estiver participando. Mas o foco é a educação corporativa e o conhecimento. E vocês vão ter diversos cases de sucesso, não só em Rio de Fora, como na Zona da Mata. Sim. O evento, a gente fala de um business festival de negócios, por isso ele acontece em dois dias, e a gente quer que seja uma coisa muito imersiva, de muita experiência. Então, a gente dividiu ele em dois blocos por dia de três horas de conteúdo e a cada bloco desse a gente vai ter dois palestrantes e um painel. Nesse painel, a gente vai trazer pessoas de Juiz de Fora, que são cases de sucesso, grandes empreendedores, para contar um pouquinho da história de como eles fizeram as empresas deles crescerem e como o Juiz de Fora faz parte desse contexto também. Entre esses cases de sucesso, quais você poderia citar? Além, é claro, que você e seus sócios da Viva. Eu sou apenas realizador do evento, não vou estar no palco, mas a gente tem, como eu falei, são grandes nomes, mega empreendedores como o Jovino Campos, do Bahamas, o Tiago Mendonça, do ABC da Construção, Diogo Souza Gomes, o Bruno Embrize, da Chico Rei, o Renato Menezes, que é meu sócio, representando a Viva Eventos, o Guilherme Honório, da Smart NX, a Fernanda Dias, do Deixa Ela Treinar. Então, assim, são alguns dos nomes que a gente vai ter ali, representando Juiz de Fora, região da Zona da Mata, e contando um pouquinho da história do porquê do evento existir, que é aquela história da cabeça de burro que a gente estava conversando. Pois é, há esse estigma, essa lenda urbana, de que alguma coisa em Juiz de Fora não vai para frente ou não acontece na velocidade que acontece em outras cidades, seria a cabeça de burro. Então é para tirar essa ideia, né? Exato. César, eu empreendo em Juiz de Fora há 20 anos, a gente começou com a Viva há 17, desde meu primeiro ano são 20 anos. E essa história, né, que a gente escuta falar, ah, que Juiz de Fora não dá certo, Juiz de Fora não consegue reter talento, Juiz de Fora não consegue atrair grandes empresas, grandes negócios. À medida que a gente foi passando o tempo, a gente foi percebendo que isso era uma grande mentira. Às vezes quem fala isso é porque, às vezes, não conseguiu dar certo na cidade, né? Então, trazer esses cases, trazer esse movimento de transformação é a ideia do JF Summit. É a gente provar que sim, Juiz de Fora é uma cidade boa para se investir, uma cidade que consegue reter seus talentos e promover, mandar talentos para todo o Brasil, inclusive, né? Exportar talentos, né? Também atrair novos investimentos, investidores, enfim. É que aqui a gente tem boas histórias para serem contadas e o JF Summit vai ser o palco para isso, para a gente trazer essas histórias e as pessoas entenderem que aqui a gente consegue aquilo. Eu falo aqui, mas é Juiz de Fora, Zona da Mata, né? É uma região próspera. O JF Summit vai ter a participação especial de grandes palestrantes. A gente está trazendo como grandes quatro nomes de renome nacional o Geraldo Rufino, que é uma pessoa que é um empreendedor, que tem uma palestra que fala do zero aos milhões, enfim. Ele tem uma história de sucesso incrível. A história de vida e de sucesso é uma palestra motivacional. Então, assim, hoje ele é dono de uma empresa, ele é um empreendedor, mas ele fala muito sobre a gente se automotivar, da gente não reclamar da vida, é uma palestra muito motivacional, inspiracional. O Murilo Ghan, que é uma figura hoje muito conhecida nesses grandes eventos, esses festivais de conhecimento, porque ele fala muito sobre criatividade, sobre futuro. Então, uma pessoa meio fora do tempo dele, então consegue trazer com uma clareza e até um humor temas que são um pouco mais complicados de ser compreendidos. A Marta Gabriel, que hoje é uma das grandes referências mundiais, não só nacionais, em marketing digital, inovação, tecnologia, inteligência artificial. Então, assim, ela vai trazer temas que são muito atuais para a gente. E, por último, desses quatro grandes nomes, a Natália Bildt, que é uma jovem empreendedora que fala sobre empreendedorismo feminino e ela tem uma história muito recente, mas de muito sucesso. Então, ela começou com uma dívida, ela teve que se virar para começar a fazer um trabalho como de micropigmentação de sobrancelho e hoje ela tem um instituto, ela tem várias sedes espalhadas pelo Brasil, faturamento de milhões e atende, ela mesmo, só clientes famosos ou com bastante dinheiro para pagar o valor que ela cobra num procedimento, porque ela conseguiu agregar valor bastante no produto dela. Sotrato, com essa iniciativa do JF Summit, é uma proposta para qual tipo de público? Então, eu acho que hoje é o seguinte, quem não precisa de marketing digital, quem não precisa de gestão, de liderança, são muito poucas pessoas. Então, o JF Summit é um evento bem abrangente, a gente está esperando entre 1.500 e 2.000 pessoas por dia de evento. Então, o que a gente fala? São empreendedores, empresários, lideranças de empresa, mas também pessoas que estão alocadas no mercado de trabalho e que procuram evoluir na carreira, progredir, pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que precisam se desenvolver para entrar. E a gente tem visto uma movimentação bem interessante também, porque o evento é para esse tipo de público, de profissionais autônomos, médicos, dentistas, advogados, profissionais de saúde, enfim. Bem abrangente. É bem abrangente. Público bem abrangente. Público bem abrangente. Estudantes, educadores, então faz todo sentido. A ideia do evento é justamente a gente ter em Juiz de Fora para a Zona da Mata um evento que a gente tem que buscar conhecimento fora normalmente. Então, já foi em vários eventos e até por isso me inspirou a fazer o evento em Juiz de Fora. Mas esse custo que você tem com viagem, hospedagem, ter isso aqui pertinho com um custo bem acessível é o propósito do evento. E é uma oportunidade rara de um evento nesse padrão. Esperamos que a gente já tenha visto o movimento, principalmente de pessoas querendo apoiar, participar do movimento. A gente fala que esse movimento de transformação é muito grande. A pré-venda já foi um grande sucesso e a gente ainda tem mais 40, 30, 40 dias aí pela frente para esgotar os ingressos aí, se Deus quiser. A gente vai fazer do JF Summit um grande sucesso. E como as pessoas podem ter informações e inscrições? A gente tem o Instagram, arroba JF Summit. Ali tem todas as informações do evento, inclusive ali também no linktree do nosso Instagram, tem o caminho para você comprar o ingresso, que está na plataforma uniticket.com.br, ingresso online e no Zine Cultural, no ponto de venda físico. Certamente será um sucesso. Parabéns pela iniciativa aí do JF Summit, que é um festival de negócios de Juiz de Fora e da Zona da Mata, e que só vem enriquecer também o empresariado e as pessoas formadoras de opinião em Juiz de Fora. Eu que agradeço, César, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, César.